Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo hoje no X-Plane 11 e hoje nós vamos fazer um voo de Recife pra Fernando de Noronha a bordo da nossa aeronave Embraer 195, beleza galera? A aeronave da SSG aí, ó A aeronave muito bonita na pintura bandeirão aí alguns costumam falar E é isso aí, vamos embarcar aqui na nossa aeronave A aeronave tá totalmente desligada, Colden Dark totalmente, coloquei umas texturas diferentes nela pra dar esse ar de velho nela, olha o banco é até nojo E vamos lá então, a nossa APU, como podemos ver aqui, ela já tá conectada então, sem muita enrolação, vamos aqui vamos ligar ligar as baterias vamos esperar um tempinho aqui pra dar pra ligar os nossos displays aqui aí, ligou já temos os displays funcionando isso daqui eu costumo fazer isso daqui, ó beleza pra desbulgar a roda ali já faço isso agora porque senão depois eu esqueço só vou lembrar do pushback vamos armar aqui nossas luzes de emergência vamos ligar nossa nave a logo eu não vou ligar é, vamos ligar só essa daqui por enquanto os nossos cintos de seguração só vamos ligar depois aqui em cima por enquanto por enquanto acredito que é isso tem nosso overhead vamos ver pra fazer um testezinha testezinha de fogo beleza deixa eu pegar a rota aqui nossa que nós vamos fazer só dar mais uma conferida que normalmente eu esqueço alguma coisinha não tem um checklist de nada vamos pra parte de abastecimento aqui na outra página nós vamos estar levando 93 passageiros 40 400 quilos vamos lá e 5.1 de combustível como aqui 5.1 de combustível lembrando que eu não sou piloto então se tiver coisa errada aí me perdoe é isso aqui eu faço mais por diversão 5.1 de combustível aí vamos colocar pra você ser nosso payload que é aqui vamos ver no plano de voo quanto tá dando 10.1 vou colocar full aí deixa eu colocar um pouquinho menos dando 10.1 vamos deixar assim vou dar uns 7 payload aí beleza agora tá abastecendo aqui ó aí beleza já estamos abastecidos agora eu vou ligar aqui né aqui beleza já temos outro outra parte aqui ligada já bom agora vamos pro nosso CMC aí vamos lá nave vamos aqui nessa posição inicial vamos sair de Recife loário aqui RT então vamos lá SBRF galera eu vou trazer um pouco desse tipo de vídeo beleza que é uma coisa que eu gosto de fazer aí nas minhas horas vagas então eu vou trazer ele mesmo que não dê visualização beleza FN Fernando de Noronha beleza nosso voo vai ser o azul 2268 beleza active active agora vamos aqui na performance inicial estamos levando 200 e esse é porque o CMB sempre ele dá um pouquinho a mais então eu gosto de deixar assim nossa altitude cruzei está dando 350 é muito alto eu acho vamos deixar no 330 aqui beleza 330 agora deixa eu só confirmar um negócio aqui que a gente 3312 aí dar um start flight aqui no negócio que a gente voa pela azul virtual beleza agora vamos aqui performance vamos pra performance de take off nós estamos com 44 44 44 aí 44 mil quilos né 44 211 deixa eu abrir minha tabela galera eu não sei se vai aparecer pra vocês eu tenho uma tabelinha aqui 44 em Bairro 95 vamos decolar com flaps 2 44 então tá aqui beleza vamos lá 44 pitch vai ser 11 mesmo no next aqui flap 2 next a view 1 137 138 1420 então eu vou colocar 136 138 1420 e 195 beleza aí agora deixa eu vir aqui nave nós vamos sair da vamos sair da 18 pegando móvila é isso móvila 1 amber isso aí beleza vamos aqui em fight plan fight plan ART vamos lá o next e nós vamos entrar na upper november 857 upper november 857 quando dar esses bugs aqui é complicado hein vou sair de uma coisa vamos dar um clear aqui esperar ele se bugar isso volta e meia ele dá esses essas loucuras aqui galera esse aviãozinho é meio meio embaçado vamos pegar a R-Nave vamos pousar pela 12 R-Nave agora vamos pegar aqui ó a Vitab CBFN Fernando de Noronha ela está com 30 graus que é em H1014 visibilidade está boa 110 graus por 12 esse fio aqui eu não sei se é poucas nuvens ou um lado uma coisa assim esqueci também não interessa não é piloto então é R-Nave da 12 pegar lá nós se vira vamos ver aqui a melhor aproximação para nós 364 CN364 e nós vai vir pela 363 né então vamos colocar aqui ó 363 está dando um label aí não vem embaçar meu rolê não vamos aqui em Fast Plan não sei se essas loucuras dele aqui eu tenho que toda hora fazer isso ele aqui fazer isso limpar aqui também beleza ele deu deu B.O. aqui mesmo vamos ver aqui 310 vou mudar aqui para 310 vamos ver aqui deixa eu mudar de novo às vezes esse avião buga ele é cheio dos mas não é assim mesmo essa bexiga vem vendo vamos ver aqui beleza deu uma checada no plano de voo aqui esse avião é todo bugado então nem adianta você ficar quebrando a cabeça quando ele começa a não querer e nada ele não vai é lá acho que aproximação beleza importante aqui depois o resto não é esse vir vamos ligar aqui o V-nave auto-trota e o nave deixa tudo armado vamos setar aqui na sua altitude que é 33 mas eu acho que 310 é melhor em não na 310 mesmo talvez tenha um tempo vamos colocar aqui 31 não tem performance takeoff nós deixamos nessa página e daqui nós deixamos no fight plan beleza 310.195 É a velocidade Beleza Agora aqui Nós deixamos o FMS Do Nosso piloto ativado Ali Desenhamos em mapa O dele vai ficar o T-Ren E o T-Cast aqui O meu aqui nós deixamos o Waiter e o T-Cast Beleza Basicamente está quase tudo pronto Vamos dar Start na APU aqui Esperar a APU Rodar para nós desconectar Nossa Ground Power Então a APU vai Startando Vocês estão vendo aqui Eu já vou preparando Minha Coisa aqui para mim Decolar Para quem não sabe Coisa que eu uso aqui Para pilotar o avião É joystick Eu uso um desse Para pilotar E esse daqui Para acelerar Beleza Beleza Aqui basicamente está pronto Vamos deixar o Red Beacon Vamos chamar o nosso pushback Vamos pedir para ele já vir Para iniciar Comandante, por favor me indique Por onde vamos estar fazendo o pushback Beleza, já está até marcado ali Ok comandante O vovador já está caminhando Nosso pushback já está vindo Já posso desconectar a Ground Power Eita O aviãozinho é tão embaçado Tem hora que você põe ele para Vim via ILS Ele pousa ILS Se ele não entra Você tem que vir Às vezes mais baixo Ou pegar bem longe O fixo Para você vir alinhado Para ele interceptar É complicado A par dos passageiros Janela Ele não simula passageiro Dentro da aeronave Beleza galera Quem quer saber O que importa Para simulação É o peso Não passageiro O que tem que ser simulado É esse daqui Cockpit E piso da aeronave Comandante Todas as portas e janelas Fechadas Estamos prontos Para conectar o rebocador Beleza Conecta aí Enquanto isso Eu estou ajeitando Meu cockpit Aqui E aí galera Se vocês curtirem Eu vou trazer mais Beleza para vocês Comandante O gancho adaptador Já está em posição Quando você quiser iniciar Puxa e solta o freio De estacionamento Para nós Por favor Eu vou soltar O freio de estacionamento Aqui galera Isso daqui Vocês podem considerar Como se fosse um freio De mão de um carro Beleza 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 O beacon já está ligado São logo Logo só depois Olha o carinha Está conectando Ali Está erguendo A frente do avião Para começar A puxar Nós para trás Vamos lá comandante Tudo pronto Vamos iniciar O pushback Se o senhor quiser Já pode iniciar Os motores Beleza No Embraer Eu ouvi falar Que os caras Ligam 1 e 2 Eu não sei se é verdade Eu vou iniciar Igual o Start No A320 No A320 Beleza Então Start And To Nós ficamos Acompanhando Aqui Lembrando Esse avião Aqui é comprado Lá no Falando nisso Eu esqueci De ver o negócio Nosso trim Esperar o avião Parar Ali As pitch Trim Deixa eu deixar Aqui Flap 1 Nós vamos decolar Flap 2 44 43 Bom Já nós vemos Reduzir Umas coisinhas Aqui Agora deixo No Média Se deixar Abaixo Fica aparecendo Areia O negócio Ali Não sei O que tem Naquelas Paredes Ali Quando você Está parado Ali Detona Seu FPS Todo Beleza Vamos Estarcar O motor 1 Abri Aqui Operação Completa Acione O feio De estacionamento Por favor Desconectando O rebocador Por favor Aguarde 13 13 Deixa eu voltar Ali Na minha Tabelinha Estamos Com 43 Se eu não me engano 13 Vou colocar Aqui 1.0 De 1.0 Up Beleza Up De 1.0 Eu sempre Coloco Um pouquinho Mais Que esse Avião É meio Embaçado Você Vai Ver Na hora Que nós Decolar Você Vai Ver O Negócio Doido Valeu P Off Posso Ligar Minha logo Aqui Vou ligar Essas Lings O cara Já saiu Da frente Liguei A luz Aqui É a luz De táxi Ali O Flap Já está Na posição 2 Beleza Já deu Sinal Ali Para Nós Vamos Vim Aqui Sistemas Vamos Fazer Um flight Control Flight Control Full Up Full Down Full Left Full Right Neutral Rather Full Left Rather Full Right Neutral Flight Control Checklist Completed Beleza Vamos Voltar Aqui Para Status Beleza Vamos Voltar Para Map Beleza Galera Praticamente Tudo Certo Taxi Lights Está On Aqui Já está Tudo On Vou Ligar Essas Dois Aqui Porque Eu Acho Bonitinho Vou Com As Dois Tudo Forte Beleza Vamos Lá Então Iniciando Taxi Deixa eu Só conferir Aqui Meu Take Off Beleza Está Tudo Certo Então Vamos Lá Galera O voo É Aproximadamente 1h15 Minutos 1h20 Mais ou Menos As Vezes Acho Que Não Dá Nem Isso É Que O Simbrief As Vezes Calcula Um Pouquinho A Mais Aí E Por Isso Que Eu Sempre Coloco Um Pouco Menos De Combustível Extra Que Vocês Veram Que Eu Coloquei 200 Mas É Porque O Simbrief Sempre Coloca Tanto A Mais Então Não Costumo Se não Chega Lá Muito Pesado Em Qualquer Destino Então Agora Na hora Que Chega Na Cabeceira Para Não Ficar Muito Longo Eu Volto Beleza Então Vamos Nessa Bom Galera Já Estamos Chegando Aqui Chegamos No Ponto De Espera Aqui Então Nós Já Vamos Alinhar O que Nós Vamos Fazer Vou Desligar Essa Vou Ligar Essa Ligar O Saco Ligar Estrobo Ligar Aqui Ligar Aqui Beleza Agora Enquanto Nós Vamos Ingressando Na Chegando Ali Já Muda Aqui Para Vou Mudar O Desse Para Rave Vamos Tirar O Nosso Sticker Standby Vamos Acionar Vamos Ver Já Está Tudo Ligado As Luzes O Tempo Aqui Está Meio Não Está Aquela Coisa Linda Mas Está Legal Então Nós Vamos Ir Até Ali Na Frente Eu Até Estava Pensando Em Fazer Um Back Track Mas Não Vai Ser Preciso Nosso Avião Tem Pista Suficiente Para Decolar Afinal Nossa Rotation Não Nosso Avião Não Está Tão Tão Pesado Beleza Vamos Se Aproximando Aqui Se O Avião Fosse Um Avião De Grande Porte Aí Vinha Ali Para Nós Pegar O Máximo De Pista Por C Mas Vem Aqui Ó Pega Bem Aqui Virando Nosso Embrair Aqui Ó Cabeceira Da 18 Olha Como É Tão Bugado Olha Só Onde Está O Risquinho Rosa Que É O Nosso Por Onde Nós Vai Seguir A Rota O Avião Precisava De Um Update Cara Ele É Bom Só Que Ele Deixa Muita Coisa A Desejar Já Setei Aqui Nosso Altímetro Que Eu Não Tinha Sete A Dez Quinze Beleza Galera Vamos Parar Aqui Ó Nosso Toga Normalmente É Na Coisa Aqui Né Nos Avião Mas Esse Daqui É Aqui Ó Um Botão Invisível Beleza Então Vamos lá Freio Aqui Acertar Potência Soltar O Cronômetro Soltamos Aqui Beleza Trost Sete Airspeed Alive Certo V1 VR V2 Post Rage Get Up Buscar Ali Ó Tipo No Airbus Lá Ele é Bem Feitinho Então Nós Podemos Vim Aqui Soltar Vim Desligando Luzes Essas Coisas Esse Daqui Já É Meio Embafado Ó Se eu Soltar Aqui Eu Perco Ele Ali Então Vamos Tentando Buscar Aqui Ó Puxar Bem Certinho Bem Embaçado Esse Avião Resumindo É Isso Beleza Beleza Consegui Engatar O Autopilot Vamos Setar Aqui Colocar Velocidade Para Ser De FMC O Auto Brake Já Volta Para RTO Né RTO Vamo Vamo Lá Deve Ta Recife No Aeroporto Nós Saímos Ainda Retiramos Os Fletos E Agora Vamos Subindo 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 Até Atingir Nossa Altitude Final O Zoom Desse Avião Aqui A 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 Minha A Já Tá Em Zero 3 5 0 Nossa Aqui Dá Para Nós Puxar O Zoom O Onde A Gente Vai Iniciar Pegar Nossa Altitude De Cruzeiro E Onde Nós Vamos Pegar Nosso Ideal De Descida Que Se Eu Quiser Já Posso Mudar Para O Plano De Voo Ali Estamos Dentro Das Nuvens Agora Subindo Então Aqui Nesse Nesse avião Ele É Um Pouco Diferente Para Quem Está Acostumado Com Boeing Esse Piloto Automático Dele É Bem Diferente Eu Também Quebro A Cabeça Bastante Com Ele As Vezes Eu Gosto Até De Adiantar Algumas Coisas Tal Tá Porque É Embaçado Na Hora Para Você Fazer Tudo É Embaçado É Questão De Altitude Pode Ver Que Aqui Não Tem Os Números Nesse Avião Ele Fica Aqui Nossa Altitude De Cruzeiro Flight Level 310 Nossa Velocidade Que Nós Estamos Agora Aqui Aqui Ele Tem Uma Alavanquinha Eu Puxei Ela Para FMS Para Ele Seguir A Velocidade Que Está Nesse Computador Então Ele Fica Rosa Depois Se Como Se Fosse Manual Aí Ele Fica Azul Entendeu Aí Eu Que Controlo A Velocidade Beleza Vamos Desligar Nossas Luz Aqui Logo Pode Desligar Tudo Aqui Beleza Para Cruzar Os Dez Mil Se Eu Que Deixar Em Off E É Isso Aí Galera Agora Vamos Bora Pode Ver Cruzou Passou De Dez Mil Automaticamente Ele Já Acertou Nova Velocidade Porque Para quem Não Sabe A A Dez Mil E Abaixo De Dez Mil Só Pode Dois Cinco Zero E Vamos Lá Agora Nós Passamos Dez Mil Já Vamos O Avião Automaticamente Acertou Sua Altitude Tá Vendo Que Tem Um TC Aqui Ó Esse TC Onde Nós Vamos Onde Está Mais Ou Menos Estipulado Que Nós Vamos Atingir Nossa Altitude De Cruzeiro Beleza Então Aqui Vai Ser Altitude De Cruzeiro Mas É Isso Galera Na Hora Que A Altitude De Cruzeiro Eu Volto Aí Beleza E Vamos Nessa Bom Galera Vocês Estão Vendo Que Nós Estamos Chegando Aqui No Nosso TC Ele Até Sumiu Do Do Marcador Ali Já Estamos Chegando Na Altitude De Cruzeiro E Agora Galera Vou Deixar Um Take Só Com A Imagem Fora Do Avião Esse Aviso Foi Que Nós Chegamos Na Nossa Altitude E Agora Vou Deixar Um Pouquinho Com A Imagem Do Lado De Fora Para Vocês Beleza E Depois Na Que A Gente For Iniciar A Descida Aí Eu Volto Com Vocês Então É Isso Aí E É Nós Vamos Lá Tchau Amém. Bom galera, estamos iniciando o nosso procedimento de descida já, eu acabei indo ali na cozinha ali, tomar um café ali e tal, e acabei perdendo o ponto aí pra mostrar pra vocês. E aí aqui eu já setei a nossa altitude final. Eu gosto de setar a altitude final porque, tipo assim, se em algum desses ciclos tiver alguma restrição, o avião ele vai parar nessas restrições. Agora não sei se é online e o controlador falar voa no nível aí 1.40, aí sim eu vou lá, seto 1.40 e inicio a descida pra essa altitude que o controle me especificou, beleza? Mas aqui como é offline e tal, eu já gosto de setar a altitude final. Aqui vocês podem ver, já setei o curso da pista, 1 nos 5 graus aí, e já setei nossos mínimos. Agora eu vou abrir a carta aqui, que eu já deixo até separada. Ó, então tá aqui ó, nossa carta, vou mostrar pra vocês. Nosso curso, 1 nos 5 graus, 1 nos 5 graus. É, a altitude final, 1.600, 1.600. Nossos mínimos, MDA aqui ó, 1.000 e 1.000. O avião já tá praticamente configurado aí pra pouso. Depois nós só vamos sujar o avião aí, dando flap e fazendo essas coisas. Estamos a 21.000 pés agora. Na hora que a gente estiver chegando ali pros... Pros 12.000 ali mais ou menos. Eu mudo aqui pra manual, eu gosto de fazer isso pra me garantir, porque como eu tô voando pela VA, eu quero garantir que o A250 esteja... Quando eu bater 10.000 eu esteja 250, às vezes o avião, ele chega um pouco mais rápido. Então eu gosto de fazer isso manual. E agora é isso, então sobre o mar. Beleza? E é isso, vamos descendo. Inclusive aqui, vamos ver. Uma coisa. Ó, onde nós estamos aqui ó. Nós vamos interceptar aqui ó. O FN363. Beleza? E vamos lá, vamos descendo algumas nuvens. Vamos aproveitar e dar uma olhada no metar. Eu tenho uma colinha ali que eu... Ô, meu Deus do céu. Dá uma olhada nesse metar. Que é... Aqui ó. Daí está... Mudou aqui o vento, né? Um pouquinho. Mas ainda nós vamos pousar na 12. 30 graus. O nosso altímetro lá é 10.14. Que vai ser onde nós vamos setar aqui, onde está a stand-by. Está esparso aí a 2.000 pés. A visibilidade está boa. E o 1.000 graus por 13 aí. Uma coisa assim. Eu não sei como o controle fala lá direito. Mas é isso. Vamos lá. Estamos descendo. Na hora que nós estivemos quase atingindo 10.000 ali. Nós desligamos o nosso Silt Bells. E GG. Esse estralhinho aí que fica até que... Ele sempre faz isso quando está descendo. Não sei porquê. Mas não... Não vamos cair por causa disso, não. E vamos lá. Então, faz assim ó. Faz assim. Nós estamos descendo. Na hora que nós estivermos mais próximo ali. Já estamos chegando no FN363 ali. É. Não vou nem cortar o vídeo. Já estamos quase lá já. Lembrando que no fixo de... Vou estar ali. FN363. Nós já temos que estar a 1.600. Beleza? Às vezes eu posso chegar um pouquinho mais alto lá. Esse avião tem os BOzinho dele. Às vezes sim. Às vezes não. Vamos ficar atento nisso. O certo aqui já era nós estarmos reduzindo a velocidade. Pode ver que ele está a 15.000. E ele ainda nem deu sinal de diminuir. A velocidade. Mas aqui ele já está ó. Acertado. Ó. Aqui está todas as altitudes ó. Antigamente quando eu não li a carta ali. Eu ia olhando aqui as altitudes. Para mim descer mais ou menos certo. Entendeu? Eu ia olhando ali. E ia... É... É... Tipo observando o voo. Mas vamos lá galera. Vamos descendo aí. Eu vou deixar vocês aqui na... Nessa imagem aqui dentro do cockpit. Vou dar um mute aqui no... No meu microfone. Para... Para mim ir tomando meu cafezinho. Enquanto nós vamos preparando aí eu vou. Falando nisso. Vamos ver aqui o landing. Vamos ver. Ah. Aproveitar aqui ó. Já vamos... Nós vamos pousar com o flap full lá. Se eu quiser mudar aqui ó. Entre o flap full. Nossa aproximação vai ser com o flap 2. Eu acredito que é aqui ó. Eu clico aqui. Aí ele passou para lá ó. Flap de pouso vai ser o 5 no caso. Mas agora eu mudei. Vai ser full. E aí approach flap 4. Ou flap 2. Entendeu? Então vamos deixar flap 2. Opa. E vamos ali ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver aqui ó. Nossas aproximações. Beleza? Nossa landing flap speed. Para aproximação. Então. Nossas flaps para pouso aí. Nós vamos pousar com o flap full. Então aqui é flap 5. Aqui é flap full. Flap full. Ali ó. Agora o que nós fazemos? Nós vamos vir aqui. Nós estamos com o landing de 42. 42.1. Então nós vamos lá. 42. Então aqui ó. Tá aqui ó. 122. 141. 191. 122. Apesar que 122 eu acho que é bem baixinho. Vou colocar 132. Aqui ó. Nós não temos esse VAP aqui. Pode olhar. Nós não temos ó. Tem o VRF. VAC e VFS. VRF. VAC e VFS. Então. Esse VAP eu sempre coloco. 10 a mais. Então no caso. Um. 142. Já estava ali. Agora o VAC vai ser. É. Mas aqui já não deu muito bom. Né. Então vamos colocar um 39. Na hora aqui ó. E 141. Não dá nada. VFS. 191. Deve ter um jeito certo de colocar aquele VAP ali. Mas. Vai assim mesmo. Daqui nós já podemos fechar o Google. E beleza. 10 mil. Eu nem vi também. Vamos abrir nossos Speedbrake aqui ó. É. Fiz. Negocinho. Pra nós pegar aquela velocidade ali ó. Vamos desligar aqui o Autopilot. Vamos na mão agora. Agora é nós de novo. Baixar o trem de pouso. Vou deixar aqui já acertada a altitude ali ó. Autitude não. A velocidade. Vamos ligar essa. Luz aqui. Aí. Tudo ligado. Vamos embora. Trap 5. Tá na mão. Beleza galera. Aqui. Deixei ali na. A velocidade na VRF. Que é a velocidade. Final para o nosso pouso. Aqui vocês podem ver o. Da onde está vindo o vento. Eu acho que está sem coisa em. Será que o cenário vai estar lá? Fernando de Noronha. Sap 5. Eu acho que não vai ter árvore hoje não hein. Maravilha hein. Opa. Ventinho aqui ó. Opa, esquecemos de setar ali na sua 10, 14, certinho Ah não, olha lá, a floresta tá ali, ó É de longe ela não tava, mas de perto ela tá 115, nosso curso Velocidade passando Vamos descendo aqui E aí depois eu mostro o replay pra vocês Não sei né, talvez vai vara a pista ali Fernando de Noronha aí galera Tirar um pouquinho de velocidade Ó, já dá pra ver o papo ali Não sei se pra vocês aí tá dando pra ver ele Ajeitar um pouquinho aqui, parece que não tá muito centralizada Também eu não consigo pousar certinho no centro da pista, não sei porquê Ventinha De boa Nossa altitude arremetida eu nem vi qual que é Mas também agora pra acertar é complicado Qualquer coisa, aí sobe ali Vamos baixar mais um pouquinho Tirar um pouquinho de potência Dar um pouquinho de trim pra cima Opa, saindo, perdendo o eixo Um pouquinho de leme ali pro lado Parece ser fácil galera, mas é meio embaçado isso aqui, viu Vamos lá Gear down Tree green Flap full Speed break tá armado Auto break médio Landing inline tá tudo ligado Beleza Minimums com landing E aí galera, as árvores que eu falei pra vocês Um pouquinho mais Um pouquinho mais pra cá Isso O FPS tá bom 49 Vou manter assim ó galera Se eu baixar muito Nós vamos Nós vamos pegar no Nas árvores Então Infelizmente pra tocar bem ali no começo É embaçado Aqui mesmo Reverse Infelizmente não dá pra você alisar muito por causa dessas árvores 60 knots, beleza Cara Pra desligar esse reverso é um pé no saco Beleza galera Pousamos Fernando de Noronha Essas árvores Que louco Tirar os nossos flaps aqui Fazer um backtrack Mas tentei galera Tentei Fazer o pouso mais suave possível Mas acredito que não Não foi como Nós queríamos Nós está aí Um voo desde o Cold and Dark Até Da decolagem Até o Agora vamos Agora vamos ir até o Nosso gate No caso aqui Se nós estivéssemos online Iríamos coordenar né Que nós estávamos fazendo um backtrack De reportaria Para você estar livre Mas como estamos Eu gosto de voar bastante na Watt sim Agora que eu estou pegando o jeito Apareceu um bicho ali Imagina Prontinho galera Voltei aqui Era uma chamada Mas eu atendi Não falava nada Esse tráfego do Do X-Plane É meio nada a ver Não repara não Às vezes vai ter um avião Lá de uma empresa Lá do Alasca Não que seja do Alasca Empresa e Alasca Não é o nome da empresa Agora aqui Como nós vamos virar ali Eu já vou desligar Essas daqui Vou entrar aqui Vou entrar aqui E passo para o stand by Você fica Você sai Beleza Deixa eu ver ali Se tem alguma varinha Para nós Beleza Tem uma ali Ah Biruta ali Já aconteceu com esse tráfego doido Do X-Plane De chegar em um aeroporto Não ter vaga nem para mim Para meu avião Você já acredita Você já acredita Beleza Vamos virar aqui E aí Eita Eita Esqueci de ligar a APU né galera Vamos ligar ela aqui Enquanto isso não dá nada não Deixa eu carregar um plugin aqui da hora pra vocês Dá uma travadinha Beleza Bom galera vamos fazer o seguinte Vamos olhar o replay e já nós Nós volta aqui pra deixar tudo ligadinho As coisas aqui beleza Vamos dar uma olhada no replay ali Aí galera aí tá o replay do nosso pozo Vamos acompanhando aqui Vamos ver como que foi Olha lá olha como eu já vi embaixo Só que o certo é vir bem na rampinha Pra gente vir como que eu posso dizer Lambendo meio a pista assim pra O pozo ser suave Olha como ali eu tive que dar uma mergulhadinha Pra gente conseguir tocar Meio certo Mas olha como passou porque não tem como galera Infelizmente o cenário ali tem Muita árvore mas aí ó Foi bom foi bom Pela dificuldade que é ali né A aproximação E agora vamos ali Agora não vai dar pra nós ir mesmo Então vamos ali no No Desembarcar o pessoal E beleza galera aí tá ó Já tão colocando Tirando as malas Colocando Sei lá como que é que funciona isso daí Mas beleza Tá aí Escadinha já tá lá do outro lado Pessoal desembarcar Aqui já tá tirando as As bagaceiras ali de dentro As As coisas tudo E é isso aí galera Espero que tenham curtido Nosso voo Beleza Se vocês querem algum outro tipo de avião Que não seja um A380 Porque não tem nenhum bom pro GTA Pro X-Plane Beleza E Bom Se não tiver o avião que vocês pedirem Eu vou avisar Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou Esqueci de desligar a beacon ali E é nóis E a stroba Eu também esqueci Beleza Mas é isso aí galera Valeu Falou Espero que tenham curtido E é nóis